20 de abril de 1923, Edgar Roquette Pinto inaugura a primeira emissora de rádio do Brasil, a Rádio Educativa Sociedade do Rio de Janeiro. Ao senhor presidente da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, não posso deixar de enviar calorosos aplausos pela bela irradiação de discos da Ópera Boheme. Foi tão perfeita que em casa tínhamos a impressão de estar sendo dada no teatro e não em discos como foi. E espero ansiosa por uma outra irradiação. Também não posso deixar em silêncio a excelente irradiação de domingo, 24, às 16 horas, com Gastão Formente e Francisco Alves. E faço votos para que tenhamos muitas vezes esses dois queridos artistas. Com prazer, subscrevo-me uma grande admiradora da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, moradora em Copacabana. Trecho da carta escrita a Roquette Pinto por um ouvinte da rádio.